Salve galera, trazendo mais um vídeo pra vocês e esse vídeo do jogo Esse é o vídeo do jogo World Bus Driving Simulator E galera, bom Esse é o jogo que o mais desenvolvedor aí, que eu não posso falar, não sou E bora jogar Eu não gosto de vídeo que tem em música Eita não, calma aí, deixa eu sair daqui Vamos dar um diriginho logo Continuar a viagem Essa aqui sim Carregando